O plantio direto é uma prática comum aqui na nossa região e tem trazido ótimos benefícios para a qualidade do solo e, consequentemente, para o desenvolvimento das lavouras. Mas e o plantio direto no verde? Essa é uma técnica não tão utilizada pelos produtores. Em Cascavel, o João Caetano, que tem propriedade, ali na estrada Rio da Paz, publicou nas redes sociais uma foto indicando o início do plantio da soja no verde. Olha só, essa é a foto e a nossa equipe ficou curiosa e foi até lá para conversar com o João. Então, confira! O plantio direto é uma técnica de semeadura que vem sendo bastante utilizada pelos agricultores e o plantio no verde é o que a gente vai conversar hoje com o João Caetano, que é engenheiro agrônomo e produtor rural. Seja bem-vindo ao Agrofag, obrigada pela participação. Explica um pouco para a gente o que é esse plantio direto no verde. O plantio direto no verde, na verdade, é só uma adaptação ao plantio direto. Ele tenta só estabelecer as culturas em uma planta de cobertura ainda verde, que ainda a gente conduz praticamente até o momento da semeadura. Justamente para que ela possa crescer um pouco mais e produzir um pouco mais de palhada, um pouco mais de massa para que o sistema seja um pouco melhor. E hoje você está com o plantio da soja aqui na propriedade. E qual foi a planta de cobertura utilizada aqui? Aqui nós utilizamos aveia, mas ela pode ser utilizada com outras plantas de cobertura. Foi semeada aqui logo depois da cureta do milho safrinha. E o objetivo sempre foi manter ela o mais tempo possível na área até a semeadura da soja. Justamente para tentar ganhar um pouco mais de massa. Ela foi utilizada então como planta de cobertura e para fazer esse plantio ela não foi dessecada? Como que funciona? Você precisa descecar ela antes da semeadura. Então você faz os maneiros de plantas daninhas antecipados menos a dessecação. E no momento imediato antes da semeadura, um dia, dois dias antes, você faz então a dessecação dela com os produtos que você vai... No caso aqui for utilizado o glufusinato e mais um pré-emergente, que a gente chama. E essa aveia, ela não vai no caso competir com a soja, por exemplo? Não. A gente, justamente por causa disso, a gente faz o manejo. Quando a planta está pequenininha assim, nós fazemos só a dessecação. Se a planta está um pouquinho maior, a gente passa um rolo faca para que essa aveia deite, né? Que não haja um problema aí de sombreamento da soja, da planta que está vindo. O que pode ocorrer aqui é uma competição por nutrientes, né? Da planta com a soja, como ela não foi dessecada com 20, 30 anos, dias antes da semeadura. Há uma competição, principalmente por nutrientes, com os micro-organismos. Então existe essa competição. Então você tem um ganho, por um lado, do aumento de matéria seca, de matéria verde, de micropiota, de ganho de uma série de coisas, mas também há essa possibilidade de uma perda aí inicial. O que a gente faz? A gente compensa com um pouquinho mais de aduco, né? Com a utilização de um pouco mais de inoculante. Então você vai, trabalha para que haja uma compensação disso aí. E você tinha comentado que, além da aveia, podem ser utilizadas outras plantas também, né? Quais delas que podem ser usadas, além da aveia? Plantas de cobertura a gente tem uma infinidade, né? Então para cada local, cada região vai encontrar a sua planta de cobertura. Eu trabalho bastante aqui com nabo forrageiro e com aveia. Eu acho que são plantas que se adequam muito bem aqui na nossa propriedade. Então, por exemplo, no plantio do trigo, antecipado, eu fiz nabo forrageiro. E no caso aqui do plantio da soja, nós produzimos com aveia. A aveia é interessante antes da soja porque você consegue fazer o controle de plantas daninhas, como a buva, por exemplo, no meio da aveia sem dessecar ela. Então esse era o objetivo. Você consegue fazer isso com braquiária também. Se eu tivesse plantado um nabo aqui, eu não teria condição de ter feito o manejo. A gente precisa fazer um manejo para uma planta como a buva com antecipação. Em duas etapas, três etapas, dependendo. Então por isso foi escolhida a aveia. Mas você pode utilizar outras plantas de cobertura. Se você não tiver problema de buva na tua área, tiver problema de amargos, você usa, utiliza o nabo, por exemplo. Ou a ervilhaca. Ou qualquer uma ervilha forrageira. Ou qualquer outra planta de cobertura que você decolhe a sua região. Tudo vai depender da condição da propriedade de quem for fazer esse plantio, né? E o que você pode observar nas culturas? Você disse que fez essa técnica do plantio verde no trigo, por exemplo. Ele tem um ganho de produtividade. O que você pode observar? Toda vez que você faz um manejo de cobertura, você ganha alguma coisa. Quando você trabalha no decorrer dos anos, que o objetivo do plantio direto é o decorrer dos anos você ganhar alguma coisa. Você vai ganhar em estrutura física do solo, você vai ganhar na microbiota do solo, na questão biológica, a fertilidade biológica do solo e também na fertilidade química. Então, quando você trabalha com o nabo forrageiro, a gente diz que você pode ter entre 80 e 100 quilos de nitrogênio disponível para a planta logo na sequência da decomposição dele. Então, isso é muito bom. Se você trabalha com a ervilhaca, existem dados de 180 quilos de nitrogênio disponível para a planta, para ela utilizar no ciclo dela. Agora, esses são ganhos de fertilidade química, no caso. Você está disponibilizando mais nutrientes para a planta que vem posterior. Mas, existem ganhos físicos no solo, que a gente não consegue medir agora, mas que no decorrer dos anos você faz muita diferença. E isso também vai fazer com que você use menos herbicida, por exemplo? Sim. Sempre que você tem mais palha, a melhor herbicida que exige, na verdade, é a palha. Outras plantas de cobertura e palhada. Então, dessa maneira, a ideia é você ter que melhorar o seu controle de plantas da ninca. Que é uma coisa difícil de fazer hoje em dia. E diminuir, durante a cultura, a necessidade de herbicidas. Então, eu entro de duas maneiras assim. Aumentando a quantidade de plantas de cobertura e utilizando o pré-emergente para poder auxiliar. Assim, a planta sai no limpo e se mantém no limpo até praticamente ela fechar. Ela fechando, aí não tem mais problema de plantas da ninca. Mas, por exemplo, existem outras questões. Quando você, por exemplo, tem mais plantas de cobertura, você tem uma microbiota mais diversa. Com mais diversidade na microbiologia do solo, você tem menor quantidade de problemas de fungos e de raízes também. Então, você também ganha do ponto de vista de pragas. Você ganha do ponto de vista de plantas da ninca e também ganha do ponto de vista de controle de pragas e doenças. Então, tem vários ganhos ali. Tá certo, João. Obrigada pela sua participação com a gente aqui no Agrofag. Tá, então, as plantas de cobertura, o plantio direto verde como mais uma técnica e mais uma opção para o produtor rural. Então, a gente vê aí, né, professor? Essa é uma das tantas técnicas que podem beneficiar o desenvolvimento da lavoura. É uma adaptação do plantio direto e ela não é muito utilizada. Isso depende muito da área e do clima como está ocorrendo. Por exemplo, se você planta uma aveia, você pode fazer a dissecação e já plantar em seguida. Ou plantar e fazer a dissecação. Então, vai favorecer numa situação, por exemplo, agora, como está com bastante chuva, o desenvolvimento de plantio para essa área. Agora, algumas espécies têm que saber o que vai plantar, né? Você plantar um mix, por exemplo, né, ninabo, aveia, centeio, trigo, né? Você tem que fazer um rolo-faca antes para depois plantar e depois passar um dissecante. Então, é uma técnica diferente, é uma técnica diferenciada que ajuda o agricultor nas dificuldades e na recuperação do solo. Então, vamos lá.